Estou aqui do lado da lenda das lendas, né? Campeão sul-americano, 19 vezes campeão brasileiro da Copa do Brasil, 19 vezes campeão paranaense, 17 vezes campeão da Copa do Brasil, recordista do Guinness. Isso aí. Não é o Snoker, a lenda. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Peço para que vocês se inscrevam no canal do Chefe Lazo Eventos, e ele que está transmitindo, gravando e fazendo as entrevistas com o melhor jogador do Snoker do Brasil. E eu estou aqui em Tubarão, Santa Catarina, em homenagem aos 152 anos da cidade. E aí o chefe aí sempre fazendo os vídeos. Então vamos apoiar e curtir os vídeos aí, beleza? Eu sou Noel, do canal Noel Snoker. Showman. Obrigadão, querido. O mestre dos mestres. Deixa eu mostrar vocês, então as pessoas não veem como é que você trabalha, né? Agora fala você. Obrigadão, Noel. De coração. Agradeço as suas palavras. Tamo junto sempre. Por favor da Sinucu. Valeu. Vamos lá.